E aí, fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre a nova atualização do eFootball que vai sair essa semana, tá rapaziada? Como conforme eu falei pra vocês no último vídeo, quando a Chrome confirmasse o dia em que essa atualização sairia, eu iria trazer pra vocês aqui no vídeo. Vou explicar pra vocês sobre todas as plataformas que ela será disponibilizada, o conteúdo que ela deve conter, que deve ser o principal que você já sabe, que também nós vamos explicar sobre ele aqui nesse vídeo, vai ser um vídeo curto, só pra informar vocês que realmente são fãs de PES e de futebol, tá galera? Sobre essa nova atualização que o Chrome vai disponibilizar já nos próximos dias. Então lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo, clica no gostei aqui abaixo e se inscreve aqui no canal, pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados aí, futebol, a FIFA, tudo você vai acompanhar aqui, tranquilo? E lembrando também, rapaziada, daquele aviso padrão, né mano, que vocês já estão ligados, porque a loja W2Games já está realizando a venda do FIFA 23, você lá encontra ele em todos os consoles, para Xbox, Xbox One, Playstation 5, Playstation 4, lá você encontra com um dos menores preços da internet em sua versão mídia digital, tá rapaziada? Após vocês fazerem a compra e efetuarem o pagamento, vocês irão receber a versão do jogo em mídia digital no seu console, beleza? Você deixa lá os seus dados certinho pra você estar recebendo a versão do jogo, tranquilo? Lembrando também, se vocês utilizarem o cupom MLBAOFF, conforme está aqui no primeiro comentário fixado aí na descrição aqui abaixo, vocês também conseguem um desconto ainda maior, então o jogo que já está barato vai ficar ainda mais barato, tranquilo? Então se você ainda está pensando no lugar, o melhor lugar e mais confiável pra você comprar no FIFA 23, não perca essa oportunidade, tranquilo? Então bom, rapaziada, conforme a gente tinha esclarecido nos últimos vídeos, sim, a Konami vai executar, uma nova atualização e update para o eFootball 2023, tá rapaziada? E nós já sabíamos, basicamente, tínhamos noção e dimensão do que ela iria incluir, tá galera? A gente só não sabia ao certo qual dia que ela iria chegar e iria ser adicionado para todo mundo, tá galera? E foi confirmado que a atualização do eFootball 2023 chegará oficialmente no dia 6 do 10, ou seja, no dia 6 de outubro estará chegando essa atualização do eFootball 2023. Dia 6 é exatamente na próxima quinta-feira, conforme eu já tinha esclarecido para vocês no último vídeo, que essa seria a provável data, foi confirmado que sim, essa atualização chega nesse dia, dia 6 de outubro, receberemos sim a atualização oficial do eFootball 2023 versão 2.1.0. É claro que devem conter conteúdos bem poucos, né? Conforme a gente já sabe, conforme a Konami trabalha nessa versão do eFootball, eles colocam o DLC no PES 2021, eram muitas faces, podia chegar estádio, tinha vezes que chegavam times, chegavam bastante coisas, bolas. Agora, mano, a Konami só coloca uma atualização para colocar o mínimo de coisa possível. E o principal conteúdo que vai chegar, conforme eu já tinha esclarecido para vocês, é sim um lobby de amistosos com seus amigos online. Ou seja, agora teremos a disponibilização do lobby de amistosos para nós estarmos jogando também nos consoles, já tem há um tempo nos mobiles, só que sim, no próximo dia 6 vai chegar para o console, tá, rapaziada? E sim, alguns detalhes e observações que foram confirmadas, conforme eu já tinha até esclarecido para vocês isso, só que a gente, é claro, tinha muita pouca certeza, porque a Konami muito pouco fala sobre a atualização, mas eles confirmaram que vai ter essa atualização dia 6 e vai chegar o lobby de amistoso. E eu acho que essa atualização só vai servir para isso, se eu perceber ou souber de alguma coisa além que vai chegar também, eu falo para vocês, tá? Mas eu acho que só vai ter isso, basicamente, no que eu falo de conteúdo realmente significativo, né, rapaziada? Porque vocês sabem que a Konami simplesmente, cara, coloca uma atualização para colocar o mínimo de coisa que seja e faz um hype tremendo em cima da atualização, que é o que eu acho que está acontecendo em cima dessa. Está postando várias coisas, já tem alguns meses que a gente sabe que vai ver essa atualização, algumas semanas, e é claro que a gente sempre, quando fala de atualização, a gente sempre espera bastante coisa para ver se consegue reviver, salvar esse futebol. E cada atualização que passa, a gente se decepciona porque isso não acontece, tá, rapaziada? Isso não acontece. E sim, essa atualização vai conter o lobby de amistoso, será um modo que estará exclusivamente dentro do Dream Team, ou seja, por ser um modo dentro do Dream Team, só poderão ser usados nesse lobby de amistoso os times do Dream Team, tá, rapaziada? É, times do Dream Team, então vocês não poderão utilizar com times reais, vocês não poderão usar o seu time, usar o Barcelona, usar o Manchester, ele joga com seu amigo online, isso não terá essa opção, ou seja, além deles demorarem um ano para colocar esse modo, vai vir um modo completamente vazio, né, rapaziada? Completamente vazio e incompleto. E aparentemente também, pelo que eu tinha visto, não teremos a opção também de convidarmos os nossos amigos, tá, ou seja, você não poderá mandar simplesmente um convite para ele, o porquê eu não sei, tá ligado? Porque, cara, é algo básico, ou seja, todo jogo online que você convida seu amigo para jogar, vocês têm que ter a opção de mandar um convite para ele jogar contigo, isso é o óbvio, né, cara? Mas aparentemente não vai funcionar dessa forma, aparentemente vocês terão que estar conversando por via chat, aí, sei lá, pelo Discord, pelo próprio chat do videogame e tals, e você terá que mandar a senha para ele, tá? Isso é o que eu tinha visto no último vídeo que eu trouxe, eu falei isso no último vídeo, mas só esclarecendo, recapitulando aqui para vocês que estão vendo, provavelmente vai funcionar dessa forma, no dia que sair, daqui a três dias, ou seja, nessa quinta-feira, eu vou ver, eu vou jogar, vou ver para vocês, vou tentar explicar para vocês se realmente está funcionando dessa forma, o que a gente sabe é que sim, que só poderão ser utilizados os times do Dream Team, porque isso foi dito pela Konami hoje, tá, rapaziada? Ou seja, isso a gente tem certeza, então sim, já é algo completamente completo. E sim, vai ser uma atualização que vai sair e tals, mas a gente não tem muita expectativa de nada, de melhora, de gameplay de nada, tá, rapaziada? A única coisa que a gente sabe que realmente vai chegar é essa mísera coisa, que, tipo, era algo que já devia vir no lançamento, que sempre vem no lançamento, só que esse ano, simplesmente, a Konami vai colocar um ano depois, tá ligado? Mas, basicamente, é isso que eu tinha para falar para vocês, tá, rapaziada? Eu quero saber muito a opinião de vocês, suas expectativas, se o eFootball tem salvação ou não, deixa aqui nos comentários, compra no FIFA 23 também, no site que está aqui na descrição, tranquilo, se você ainda não garante o seu. Ficando por aqui, rapaziada, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, até a próxima e... falou!